Fala aí galera Tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos que vamos Daquele rango Por aqui, vamos por aqui, por aqui, por aqui Tomar cuidado com os pipa Vamos levantar aqui a anteninha Hum, que sorriso Hum, que sorriso Hum, que sorriso Ah, hoje sem pressa, sem pressa E alguma coisa me disse que eu tenho que andar tranquilo Então nós vamos andar tranquilo Um que tava assistindo o vídeo do tio Mike Fazia tempo que ele não fazia vida Fiz uns conselhos bem daora, velho A galera quer começar a filmar aí Seja você mesmo né Então Não queira fazer o que não sabe, o que não tem experiência É arriscado É a sua própria vida que está em jogo Então Seja um Nada além disso Nada além disso Para de jogar Essa água podre Nada mais Nada mais do que isso Nada mais do que isso Cara, não somos Somos meros mortais Né Onde tentamos levar uma Diversão aí Para vocês Estão em casa aí Estão no celular Seu horário de almoço Seu descanso aí Querendo se distrair com algumas coisas Né Né Então Algumas dicas né Das nossas experiências aí Do nosso dia a dia Do que a gente já passou Coisas boas Coisas ruins Tudo que pode acontecer né Vida não é fácil não velho Não é fácil Como eu falo Quem nunca caiu ainda velho Pô Parabéns mano Sorte sua velho Eu não tomo de moto velho Então Não é bom para ninguém não Você pode ter certeza Às vezes secar Já vai lá olhar a moto Olha o que aconteceu com a minha moto Não sei o que Cara Na moto você vai lá Você vai arrumar Né Vamos dar um exemplo Simples Simples aí que tá entre nós Fabinho Né Fabinho da Hornet Ah pô O tiozão ajudou o cara Pá não sei o que não Tudo bem O tiozão ajudou o cara Né Arrumou a moto Pô show de bola Mas e a perna do cara Tá ruim até hoje aí Né Um ano Um ano velho Então Com certeza Hoje Se você perguntar pra ele hoje Ele preferia ter Com certeza ele preferia Preferiria Ter dado PT na moto Mas Tipo Ter ficado inteiro Tá ligado Pode ter certeza disso Pode ter certeza Ele iria preferir Tá inteiro Andando e tal Trabalhando Ajudando a mãe A mãe dele Do que tá com a moto arrumada Na garagem Sem poder Nem andar Ele anda Com a ajuda de Muleta Então galera Sua vida é única Preserve ela Cuide dela Né Vá ao médico Faça aí Os exames que tem que ser feito Os de rotina Eu tenho 30 anos E até em cardiologista Eu já fui Pra não ter problema Então Tem coisas que não custa nada Velho Mulher Garota Vai no ginecologista Vai no médico Que sua mãe confia Que você confia Entendeu Faça os exames Então Fica essa dica aí Cuide da vida Ela é preciosa demais Pra você Acabar com ela cedo Certo galera Então é isso aí Vamos finalizando por aqui Chegando aqui em casa Pra bater aquele pandex Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo E vem com nós Abraço Tchau Tchau Tchau